Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito menos nós, se desprezarmos aquele que é o aquele que nos ademoesta dos céus. Eu estou lendo nessa outra bíblia aqui na King James, então algumas palavras ficam um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado na bíblia corrigida. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, essa frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que temos, já que estamos herdando um reino indabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oremos, Pai Celestial. Temos, Senhor, lido a Tua Palavra, te pedimos que o Senhor agora nos abençoe durante esse momento que vamos estar meditando na Palavra. pedimos Tuas bênçãos, ajuda-nos, Pai, porque dependemos em tudo, do Teu Espírito, para que a Tua Palavra seja verificada em nossas vidas, tanto no falar como no receber o que fala, Pai. Pois entregamos-nos ao Teu serviço, no nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, podeis assentar. Deus nos abençoe, irmão Eugênio, irmã Marina, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, irmã, Deus nos abençoe. Fazia tempo que eu não via vocês, acho que às vezes eu perco, vocês não vejam, se a irmã está trabalhando, vocês não veem, né? Está tudo bem, né? Deus nos abençoe. Gabriel, aqui estou vendo o Rodrigo, trocando o nome, falei de Rodrigo aqui, troquei o nome dele, né? Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Gabriel, né? Você ficou me olhando assim, mudou meu nome? Vamos, então, considerar um pouquinho a palavra. Nós falamos aqui, eu creio que dois cultos, focando um pensamento, que é as condições do mundo na vinda do Senhor. nós encontramos isto em Lucas, Lucas relatando isto, em Lucas 17, a partir do 26, e aí em diante, e ele relata ali que, ou seja, o próprio Jesus falando, Lucas apenas escreveu o que Jesus falou, ali, mostrando que o mundo estaria na condição de Sodoma e Gomorra, e também estaria nas condições dos dias de Noé, Jesus tomou as duas ocasiões para tipificar o que seria aqui, no final, na vinda do Senhor. Se nós olharmos através da Bíblia, assim que nós já temos falado, bastante sobre isso, mas eu penso que parece que nunca se fala o suficiente. Se nós olharmos a muitas escrituras, a muitas profecias, nos dizendo a condição e como seria na vinda do Senhor. Como estaria realmente a igreja, o sistema religioso tem caído em descrédito devido à falência. Essa semana eu escutei o Papa Francisco lamentando que a igreja católica caiu em descrédito, porque veio que foi no Chile, no Peru que estavam praticamente todos os ministros da igreja católica envolvidos em pedofilia. Os bispos todos renunciaram por causa da sua condição. agora nos Estados Unidos quase que todos também uma coisa, acho que mais de 60% são acusados, a igreja católica já pagou milhões e milhões de dólares em identização às pessoas. E aí você diz, bem, mas isso é a igreja católica, e as evangélicas? não existe uma capa religiosa que realmente possa cobrir alguém. Ou tem a vida de Cristo ou não tem. Aí você diz, e nós da mensagem? Olha, dizer que é da mensagem, isso não é uma cobertura, isso não faz diferença. O que faz a diferença é que essa mensagem tenha realmente produzido em nós a vida de Cristo. Porque senão nós não somos nem um pouquinho diferentes do denominacional ou de um pecador qualquer, o pior do que um pecador bebo da rua, porque o bebo lá, o drogado, talvez nunca ouviu falar nem 1% do que ouvimos, talvez não ouviu nada. mas nós ouvimos. Por isso eu voltei a ler essa escritura que diz não rejeito o que fala. Agora, precisamos realmente saber o que estamos ouvindo. se o que nós estamos ouvindo é a palavra de Deus, se nós rejeitar, nós rejeitamos a Deus. No momento que nós rejeitamos, nós rejeitamos a Deus. então, ele diz que a voz abalou a terra quando ele falou na terra, mas ele prometeu uma vez mais abalar não somente a terra, mas os céus. Tudo será abalado, tudo passará por uma mudança um dia desse. A Bíblia diz que o homem ia fazer o seu ninho entre os céus e as estrelas. Essa semana mostraram a China aterrissando uma nave, um artefato na parte escura da lua, na parte que fica aliado ao contrário, que nós não vemos. Dizem que quer plantar repolho lá, né? Tanta terra aí sobrando, plantar repolho na lua. Vai tratar de quem? Vai levar rato lá para comer os repolhos, né? Então o homem fica sempre inventando coisas, né? Mas Deus disse que o homem faria o seu ninho entre os céus e as estrelas, mas o Senhor disse de lá eu vou te derrubar. Deus fará uma limpeza, tá? Hoje diz que é tanto satélites e artefatos e coisas, né? viajando aí no espaço sideral que já estão se quase se peixando lá em cima, né? Então milhares e milhares. De quando caem alguns, mas a maioria está lá em cima. mas tudo isso vai ser limpo. Não vai haver nada. Tudo, diz aqui, tudo que pode ser derribado vai ser derribado. Tudo que foi criado, tudo que o homem inventou vai ser destruído. Todas as ideias dos homens, todos os pensamentos religiosos vão ser derribados também. Não ficará nada de pé. Só ficará de pé a palavra de Deus. somente isto permanecerá. Então diz que vai abalar os céus. As coisas criadas serão derribadas. Nós encontramos aquela passagem de Mateus 24 quando os discípulos interrogaram estavam com Jesus ali no templo e eles foram mostrar para Jesus. Os discípulos estavam maravilhados. Queriam mostrar, queriam surpreender a Jesus na construção do templo de Jerusalém. E disseram, ó mestre, venha, que construção, não é? Que construção. Foi quando Jesus disse para eles, não olhe para isso. Não olhe para isso. não vai ficar uma pedra sob a outra. Tudo vai ser derrubado. E foi. As pedras que existem do templo foram ajuntadas pelos judeus depois, e feito um muro chamado Muro das Lamentações. Aquilo era revestido de ouro. Dizem que no ano 70, quando o general Tito Vesparciano invadiu com as tropas e matou milhares de judeus que estavam ali aquartelados ali dentro, diz que ele jogava aquelas frechas inflamadas, que a Bíblia fala, era como guerreava naquele tempo, era uma frecha e ao mesmo tempo era um fogo, e onde pegava incendiava tudo. E diz que o ouro derreteu, entrou por meio das fendas das pedras e os soldados reviraram pedra por pedra para tirar o ouro que ficou no meio das pedras. Então se cumpriu a profecia. Mas aquilo é uma amostra de que tudo que está no mundo, tudo que o homem tem feito, por isso eu não me me surpreendo com nenhuma cidade, para mim não tem graça. Você vive na cidade, você tem que comprar uma roupa, você tem que ir na cidade, você tem que comprar comida, você tem que ir no mercado, mas isso não é beleza para mim. Agora, olhar para uma árvore, olhar para os pássaros voando, isso é lindo, isso é lindo, porque isso é o que vai permanecer, é isso que vai permanecer, tudo mais vai desaparecer, tudo que o homem criou, imagine você uma cidade como Caxias durante a tribulação já, durante os três anos e meio de tribulação, ficará deserta, ficará deserta, possivelmente vai ser atacada com bombas também, porque tem quartel aqui, todo lugar que tiver quartel vai cair bombas, vai ser atacada e vai ser destruída, e mesmo não tem por que ficar na cidade, porque não vai ter nada, na cidade não tem nenhum broto de árvore para comer, vão ter que ir para o mato, para algum lugar fugir, será terrível, mas a noiva estará nas boas do cordeiro, a questão é estar na noiva, para que realmente estejamos lá, temos que ter a mesma vida do noivo, assim como Eva tinha a mesma vida de Adão, e era a carne da sua carne, era o osso dos seus ossos, a noiva também é tudo que é do noivo, ela foi a vida do noivo, Jesus se derramou, Jesus se derramou a sua vida para gerar a nós, aleluia, para que nós recebêssemos a própria vida dele, por isso que a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, esse não é dele, então não pregamos uma religião, não pregamos formar um grupo de pessoas, mas pregamos para formar pessoas, a pregação às vezes, a pregação às vezes ela não, ela não é, às vezes não é, a maioria do grupo às vezes não está captando, mas às vezes um está captando, porque a pregação é para indivíduos, você sempre vai ver na Bíblia Deus dizendo, aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, ouça, ouça, porque como disse o mensageiro, qualquer pessoa pode ouvir a voz natural, se ele não é surdo, ela não é surda, vai escutar a voz humana natural, mas para ouvir o que o Espírito diz, tem que estar com o Espírito calibrado, afinado, para ouvir mais do que a mente natural pode ouvir. Para o outro não faz sentido. Você fala a mensagem para uma pessoa, um homem formado, um doutor, um advogado, um sei lá, quem for, ele, geralmente, não faz sentido. Uma vez eu entreguei a, eu passei a mensagem para um sujeito que estudou para padre, mas depois não sei das quantas lá que ele não se formou padre, ele é um terapeuta, e eu passei a mensagem para ele, testemunho da minha vida, e ele leu no final de semana, ele disse, não, eu leio, foi numa sexta-feira, numa segunda-feira, ele me entregou, leu, se maravilhou dos testemunhos e tudo, achou maravilhoso aquilo, ele era um que ele, assim, era bem estudado, mas achou muitos erros de, vamos assim, de grafismo, português, podia ser diferente, porque ele era um cara estudado, pois é, não, é que, na verdade, o tradutor procurou traduzir na íntegra, com o que o profeta falou, ele disse, não, mas, podia corrigir aquilo ali, podia tal, 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 quer dizer, foi isso que achou, né, tudo, os testemunhos estavam muito bonitos, mas ele não conseguiu enxergar a finalidade nem dos testemunhos, talvez se você desse para um que mal sabia ler, um sim analfabeto, ele ia, de repente, captar algo, porque ele não tinha tanta barreira, né, então, é realmente, e acima de tudo, é a fome espiritual que a pessoa tem na sua alma, que ela realmente tem fome, a Bíblia de Jesus disse, aquele que tem fome e sede de justiça será saciado, mas eu quero continuar a leitura aqui nessa mensagem, o mundo caindo aos pedaços outra vez, ele disse, oh, hoje, isso está vindo sobre nós, a condição para cumprirmos toda a justiça de nosso dia, cabe a nós nos agarrarmos a Deus até que essas coisas aconteçam, é a hora, cabe a nós, cabe a nós, eu estava falando do que eu escutei o Papa Francisco hoje, eu escutei uma, alguém colocou um videozinho de uma jovem falando, falando a condição da igreja que os pastores já não podem pregar mais sobre fofoca porque está cheio de fofoqueiro na igreja, não pode pregar sobre fornicação porque está cheio de jovem fornicar na igreja, não pode pregar sobre adultério porque está cheio de adultério na igreja, e assim ela vai falando, ela fez uma lista, ela podia ser uma boa pastora, talvez seja, mas uma jovenzinha bem nova, eu estava pensando, mas Deus tem uma igreja, Deus tem uma noiva, Deus viu uma noiva, pura, sem mácula e nem coisa semelhante, nem ruga, nem coisa semelhante, que não é um grupo em particular, são pessoas que receberam, individualmente, então, cabe a nós, ele disse, cumprir com a justiça desse dia, como quando Jesus chegou para, chegou a João para ser batizado, João Batista disse, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim, ele, ele disse, mas convém cumprir toda a justiça, porque ele era o cordeiro do sacrifício, e como na lei, o cordeiro tinha que ser lavado, o cordeiro tinha que ser examinado por 14 dias, que era isso, e por fim, lavado, ele não podia ter nenhum costume, uma barda, um vício, nada, ele tinha que ser perfeito o cordeiro, para poder ser oferecido como sacrifício, e Deus se fez o sacrifício para nós, cabe a mim e a você aceitarmos esse sacrifício, e sermos então mudados, então cabe a nós nos agarrar a Deus, até que essas coisas aconteçam, eu pergunto, se a pessoa não vai se agarrar a Deus, vai se agarrar aonde, não é? Vai se agarrar em que? mas se agarrar a Deus, não é se agarrar em uma igreja, é descobrir a voz de Deus, porque Deus sempre teve uma voz, em todos os tempos Deus teve uma voz, nos dias de Noé, a voz de Deus era Noé, é, nos dias quando Israel estava no Egito, ele enviou a sua voz ali, era Moisés sua voz, e cada vez que Israel saiu do caminho, lá foi um profeta com a sua voz, lá foi Isaías, lá foi Jeremias, lá foi todos os profetas, quando Jesus veio aqui, estava para, né, começar o ministério, lá estava uma voz no deserto, né, Malaquias 3, voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, e, até que ele chegou, e agora, Malaquias 4, porque muitas pessoas não entendem, João está em Malaquias, o ministério de João está em Malaquias 3, voz clamando no deserto, mas Malaquias 4 é uma voz antes do grande e terrível dia, quando a terra será queimada, e que não vai sobrar raiz nem ramo, então, diz mais, antes que venha o grande e terrível dia, vos enviarei Elias, o que esse profeta nos trouxe? A voz de Deus, né, Apocalipse 17, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, e ali segue do versículo 8, dizendo para João comer o livrinho, que isto tinha que ser profetizado a povos e nações e línguas, e isto realmente tem acontecido, e o próprio Jesus disse isso, que Elias virá primeiro e restaurará, o que que ele fez? O que que o Elias dessa era, que não é o homem Elias, mas é o ministério, porque se a pessoa entender um pouquinho da Bíblia, vai ver que quando Elias subiu, o Espírito desceu sobre Eliseu e ele continuou o ministério, depois em Lucas 1 e 17, o mesmo Espírito, a Bíblia diz que João veio no Espírito e virtude de Elias, pela quarta vez em Malaquias 4, para converter o coração dos filhos aos pais, por isso essa mensagem, irmãos, ela não é uma mensagem para juntar pessoas, é uma mensagem para juntar a noiva, isso que é o irmão Nicanor que falou ontem no culto ali no bairro, se essa mensagem fosse, se a igreja fosse uma denominação não estaria, não, foi você que falou, não é? Bom que falou, não é? Claro que não ia caber aqui, não é? Mas, é a palavra, você prega no rato ali uma hora de dia por dia pregando, se você dá o telefone e aparece alguns lá que ligam, olha por mim, eu tenho um problema na família, eu tenho um problema com os filhos, eu tenho mais isso, e isso todo mundo tem problema, mas não se vê alguém dizendo assim, olha, eu entendi que Deus mandou sua voz para esse dia, ora, eu entendi que estamos vivendo nos dias de Malaquias 4, a voz, né, Malaquias 4, não, olha, eu entendi que preciso me arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, que esse batizo que eu fui batizado em pai, filho e Espírito Santo é pagão, isso não diz nome nenhum, porque a Bíblia, veja bem, como é difícil das pessoas entenderem, Jesus mandou batizar no nome, esse pai tem um nome, pai não é nome, pai o que ele é, é, porque Isaías 9,6, diz que um menino nasceu e o principado está sobre seus ombros, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, aquela criança que nasceu na estrevaria, na manjedoura, ao mesmo tempo era o pai da eternidade que estava ali, é, o pai da eternidade, como está em João, o evangelho de João capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e logo diz no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então quem se fez carne? Se o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quem se fez carne? Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós, é, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne, aquele Deus que é Espírito, que enche os céus e a terra, se manifestou em carne, para poder sangrar, poder pagar a minha dívida, pagar a tua dívida, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos vida. É isso que a voz de Deus veio fazer, tirar das ideias, das tradições, como nós lemos aqui, podemos ler aqui, em Marcos, o evangelho de Marcos, capítulo 7, diz que eles deixariam de ouvir, o fariam da palavra de Deus, constradições, em vez de seguir a palavra, diz aqui, o próprio Jesus falando, é, ele começa aqui, aqui no verso 6, ele diz, entretanto, ele lhes afirmou, bem profetizou Isaías, acerca de vós, hipócritas, pois assim está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, está longe de mim, você entendeu? a questão não é que você apenas entenda, é que você, o coração, esteja perto de Deus, esteja com Deus, porque diz que, as pessoas honram os lábios, mas sai dali, vive outro tipo de vida, em vão me adoram, em vão me adoram, as doutrinas que ensinam, não passam de ordenança de humanas, ou mandamentos de homens, como diz na outra tradição, não é? então, então, é em vão, você vê as pessoas fazendo grandes sacrifícios, e tantas coisas, mas, se isso não é, movido realmente, pelo Espírito Senhor, é tudo em vão, tudo em vão, e ele disse, assim, abandonais o mandamento, de Deus, apegando-vos, as tradições dos homens, eu pergunto, não seria tão mais fácil, obedecer o mandamento, da Bíblia, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Você não encontra na Bíblia, uma pessoa batizada, em Pai, Filho e Espírito Santo? Todas que foram batizadas, nos atos do Espírito Santo, os atos dos apóstolos, que é na verdade, atos do Espírito Santo, todos foram batizados, em nome de Jesus Cristo, começando pelo, a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, atos 2, 37, 39, ao 39, Filipe em Samaria, atos 8, 16, Filipe batizando o samaritano, em nome de Jesus, Paulo na casa de Cornélio, o gentil, atos 10, 48, mandando que batizasse, em nome do Senhor Jesus, Paulo, rebatizando, os que já tinham sido batizados, para receber o nome, em atos 19, 5, e o próprio Paulo, dando o seu testemunho, do seu batismo, em atos 2, 22 e 16, sendo batizado, em nome do Senhor Jesus, então, não seria muito mais fácil, pegar e obedecer a Bíblia, não, aí eles ficam lá, com Mateus 28, 19, repete aquilo lá, quando, qualquer um, que conhece um pouquinho, da Bíblia, sabe que uma doutrina, não pode ser feita, em um só versículo da Bíblia, tem que concordar com os outros, busque concordância, de Mateus 28, 19, vai, para atos 2, 38, porque o nome do Pai, é Senhor Jesus Cristo, e como as pessoas, podem ficar, tão cegas, que elas não veem, como, como pode ser, aleluia, é somente a graça de Deus, não é, e ele disse aqui, e acrescentou-lhes, sabeis sempre, encontrar um meio, de negligenciar, os mandamentos de Deus, com propósito, de estabelecer-lhes, a vossa própria tradição, aí quando Paulo, falou em Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele disse, ainda que nós mesmo, ou um anjo dos céus, vos ensine, qualquer evangelho, que vá além, daquilo que, que vos ensinei, porque eu recebi do Senhor, o que vos ensinei, ele disse, se for além daquilo, é anátema, é maldição, irmãos, nós estamos aqui, como nós falamos aqui, na vigília, como nós falamos aqui, daqueles que escaparem, é uma minoria, é uma minoria, não se conforme você, que você está na mensagem, que você entendeu a mensagem, isso só te faz mais responsável, é, você se torna mais responsável, do que aquele que não viu nada, porque aquele pode ter uma chance ainda, mas se nós, entendermos essa mensagem, e menosprezá-la, cuidado, cuidado, cuidado que você não tenha chance, nem na tribulação, porque se você deliberadamente, dá as costas para essa mensagem, você está dando as costas para Deus, porque não estamos pregando uma mensagem de seminário, estamos pregando o assim, diz o Senhor, a voz de Deus para esse dia, e é realmente isso que é a palavra, então, ele segue dizendo aqui, eles rejeitaram a palavra ungida de Deus, naquela época, e por isso eles caíram, olha na Bíblia, toda vez que Israel rejeitou a palavra, caíram, até mesmo, quando Israel era apenas aquele grupinho, pequeno, a família de Jacó, rejeitaram José, não entenderam que ele era o enviado, ele era o profeta, ele foi levar a bênção para o Egito, depois, mais tarde, eles tiveram que correr lá, buscar socorro no Egito, e foram encontrar com o próprio irmão, porque eles tinham vendido a bênção de Deus, porque eles achavam que ele era muito pequeno, que não era nada, então, eles rejeitaram a palavra ungida daquela época, e caíram, caíram aos pedaços, novamente, nós encontramos nesta hora, descobrimos, que os nossos políticos estão corrompidos, a vida da nossa igreja está corrompida, o que aconteceu? Aqui está o que causou isto, quando você se afasta, em qualquer tempo do programa de Deus, você encontrará corrupção, não pode ficar de pé, a palavra de Deus é infalível, e não há nada que tomará o lugar dela, nunca pode, sempre será a palavra de Deus, e somente ela permanecerá, ele disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, amém, louvado seja o nome do Senhor, Deus, fez a promessa, ele disse, derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, meus filhos, seus filhos e filhas, melhor, profetizarão, como ele fará isso, eu não posso lhe dizer, apenas quero saber, da dinâmica do sistema de Deus, as pessoas perguntam, mas como eu vou fazer isso, eu não sei, eu quero saber dessa dinâmica, do poder de Deus, ele disse, essa é a coisa principal, é termos essa dinâmica, nos dias de Noé, havia um episódio de imoralidade naquele dia, como a Bíblia diz, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, nós vemos, diz ele, a gula desse dia, vemos a imoralidade desse dia, e assim por diante, acontecendo naquele dia, acontecendo hoje, achei engraçado, estava vendo agora uma, eu vi uma reportagem assim, acho que é ministra da educação, deve ser, nova ministra, e ela lá numa brincadeira, ela disse assim, menina, menino veste azul, menina, e menina veste rosa, porque, foi uma bomba em cima dela, de todo lado, então, porque, não tem que mudar esse mundo, não pense você que, não tem condição de mudar, não tem jeito, agora mesmo lá no norte, foi em, esqueci o estado lá em cima agora, que a, o novo secretário, da secretária de segurança lá, disse que não ia reconhecer o comando, o comando dos, dos, dos presídios, porque é, é cada facção, tem o seu comando lá dentro, que comanda lá dentro, e ele disse que não ia reconhecer, que ia mudar isso, estão lá, estão destruindo a cidade, estão destruindo o estado, acho que, há quase mais de 50 ônibus queimados, explodindo prédios e tudo, né, esse é o mundo que nós vivemos, e, você acha que isso vai mudar? Claro que, pode até melhorar por um tempo, mas é uma guerra, não é, não é simplesmente você dizer que, ah, é, algumas pessoas rebeldes, não, não, é uma guerra, é duas forças, e, veja bem, tinham, tinham identificado, duzentos e tantos dentro dos presídios, que comandavam isso de dentro, eles têm o seu escritório lá dentro, eles vão para lá para comandar lá dentro, estão lá sentados no seu escritório, né, comandando, né, e lá fora, já tinham preso, quase 50, 45, né, mas a coisa continua, você pode pôr esperança nesse mundo? Não, não há segurança, há um novo céus e uma nova terra, ah, você diz, é lá o que está acontecendo lá, não, que está lá, não, essa é a condição, onde quiser apertar um pouco, a coisa aparece, porque realmente, você vai ver que, às vezes, a autoridade está ali fazendo de conta, né, fazendo de conta, mas, não pode apertar, se apertou demais, a coisa explode, o profeta profetizou isso, ele disse, ainda que você hoje, você ponha um George Washington, em cada bairro, ou um Abraão Lincoln, você não vai resolver, porque aquilo era outro tempo, ele disse, é que a condição, do ser humano, é maligna, é maligno, o homem é maligno, em si, se ele não é de Deus, o maligno está influenciando, e uns, né, uns, com a mão, e como disse alguém, outros com a caneta, uns cometem crime com a arma, fogo, com a faca, outros com a caneta, mas tudo é bandido, né, tudo é bandido, e esse é o mundo que nós vivemos, e é nesse dia, que Deus está tirando uma noiva pura, sem mácula, nem coisa semelhante, é nesse dia, que ele tem uma igreja, que vai ser raptada, nessa mensagem, o profeta pergunta, por que, Deus, tira a sua noiva, justamente nesse dia, no meio de um mundo, perverso, maligno, de uma era maligna, ele disse, para provar Satanás, que há um povo, nesse dia, que não cai, que não engana, como enganou Eva, há um povo, que tem escutado, a voz de Deus, nesse dia, e que não se engana, nós falamos dessas coisas, no sentido natural, da bagunça, do marginalismo, mas, o marginalismo espiritual, religioso, é muito pior, porque engana, e corrompe, deturpa, a mente das pessoas, e faz as pessoas, acreditar, que elas estão sendo salvas, quando elas não estão, essa é a condição, é o que nós acabamos de ler, ali, Jesus dizendo, vocês são hipócritas, vocês, pegam a palavra, torcem a palavra, para fazer uma tradição, para que as pessoas, confiem na tradição de vocês, então, ele disse, esse é o dia, em que nós estamos vivendo, descobrimos, que a mesma coisa, que aconteceu no Egito, quando Moisés, guiou os filhos de Israel, para fora, todo o sistema, egípcio, se tornou corrupto, descobrimos, que isto agora, acontece novamente, quando Deus enviou, um mensageiro, ungido, pela sua palavra, isto era, para cumprir, sua palavra, você diz, era para cumprir, sua palavra, sim, tinha que vir, um mensageiro, ele tinha que, vir, porque, a promessa, que antes, do grande, terrível dia, antes, do grande, terrível dia, viesse, um profeta, Malaquias 4, para converter, o coração dos filhos, como eu disse antes, não é para converter, o coração de qualquer um não, dos filhos, dos filhos, não é? Ele disse a Abraão, que isto é exatamente, o que ele faria, e tinha que haver, para vir em cena, naquele tempo, para fazer, para fazer, aquela palavra, viver, bem diante deles, novamente, você ouve, os teólogos, você ouve, os professores, de teologia, você ouve, os grandes, pregadores, que traz, grandes, exposições, da bíblia, veja, veja o que aquilo está produzindo, nada, é uma palavra efêmera, ouve, ouve, que maravilha, praude, ouve, 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 conectado, uma pilha ali, né, então, veja, esta é a condição, realmente, do dia em que nós estamos vivendo, e, eles, realmente, tinha que haver alguém, nos dias de Abraão, Deus sabia que havia alguém, lá na terra de Ur, que ele ia captar a palavra, e ele falou com ele, não falou com a família dele, não falou com o pai dele, não falou com os irmãos dele, falou com ele, e disse a Abraão, sai daí, Abraão vivia, numa terra boa, terra de Ur, era um homem bem de vida, seu pai, era um homem que fabricava, idolatria, ídolos, vendia, e Deus disse, sai daí, anda comigo, isso é perfeito, eu te mostro uma terra melhor, Abraão teve fé, para se deslocar, sair, de um lugar bom, e tornar-se um peregrino, aleluia, mais ou menos, o que acontece, com o cristão, hoje, que não é questão, de trocar de igreja, mas é uma questão, de mudar de vida, e caminhar com Deus, se você tiver, que ficar sozinho, nunca mais assistir um culto, você não vai mudar, você não é crente, porque há uma igreja, que você pode vir no culto, no final de semana, ou no meio da semana, você é crente, porque você teve a revelação, você captou, a voz de Deus, se você hoje, deixasse de assistir culto, se hoje você, não tivesse mais, contato com nenhum cristão, você continuaria, porque você se tornou um cristão, você não é um seguidor de igreja, você não é um seguidor da mensagem, você tornou-se um cristão, pela mensagem, a mensagem gerou Cristo em você, te converteu, te fez um filho, uma filha de Deus, e custe o que custar, você continua, você vai em frente, eu quando vi isto, há 50 anos atrás, eu tomei posição por isso, e como você conhece, meu testemunho, não havia uma igreja, não havia nenhum cristão, onde eu vivia, mas eu tomei uma posição, tomei uma posição, pela palavra, estou aqui, depois de meio século, é meio século, já, esse ano completa, meio século, que eu, tomei minha posição, foi no ano 69, que eu tomei minha decisão, por Jesus, eu não podia pensar, que eu ia chegar tão longe, que eu ia viver tanto, mas estou aqui, e ainda sou capaz de subir em árvores, ainda, se não fosse, se estiver torta, pelo menos, aleluia, mas, sabendo que temos, vida, ouvimos a voz, amém, então, alguém tinha que escutar, alguém tem que escutar, francamente, mas, às vezes, eu penso, que já não há mais ninguém, para escutar, aqui nessa cidade, aliás, como eu disse, que o Mônica Nor, falava ontem, a igreja, realmente, está reunida aqui, tem um, lá da Argentina, tem outro, lá da fronteira, tem outro, outro lugar, tem outro lá, mas, tem os Caxias, também, que estão aqui, tem os nossos filhos, que estão aí, mas, a verdade é, que todos, todos, tem que ter, a sua experiência, com Deus, todos, tem que encontrar, com Deus, não pense, que você, está, está aí, seguindo, uma igreja, normal, qualquer, você está, seguindo, a palavra, se, se desaparecer, esse prédio aqui, não quer dizer, que desapareceu a igreja, a igreja, continua aí, porque a igreja, é você, é, aquele que realmente, tem tido, a revelação, da palavra, veja, então, tinha que alguém, tinha que ter alguém, para captar, aquela voz, naquele dia, e teve alguém, para captar, a voz, do sétimo anjo, nesse dia, amém, ali, estava um homem, apenas um homem comum, como você e eu, tomou a palavra de Deus, e saiu dali, veja bem, é, tomou posição, Deus, tomou a Moisés, tirou ele, do, 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 do trono, seria o próximo faraó, ele teve coragem, de deixar tudo, foi fácil, não, foi difícil, foi rejeitado, foi exilado, é, foi viver no deserto, por 40 anos, criar ovelhas, mas, ele não deixou de orar, Moisés, não deixou de ser Moisés, lá no deserto, a Bíblia diz, que ele levava o rebanho, para o pasto, e ia orar, não perdeu a esperança, depois de 40 anos, um dia, Deus se manifestou lá, é, depois de 40 anos, Deus apareceu para ele, naquela, aquela sarça ardente, e ele subiu para ver, disse, eu vou lá ver, essa grande visão, ele era um homem estudado, ele era um professor, no Egito, ele ensinava ciência, para os egípcios, era um, era um homem extraordinário, diz o profeta, ele ainda, ainda tinha o seu conhecimento, intelectual, e ele disse, eu vou ver, que tipo de química, tem nessa árvore aí, que, tem fogo, está queimando, mas não se consome, é uma coisa aí, que eu não conheci, nos laboratórios, lá quando eu estudei, né, e ele foi, e quando se aproximava, a voz saiu do fogo, e disse, Moisés, Moisés, não te aproxime, tira essa sandália, representava, onde ele estava se firmando, em seus conhecimentos, tira essa sandália, Moisés, tu estás em terra santa, diz a Bíblia, que ele, tirou a sandália, caiu de joelho, nem tinha cor a levantar a cabeça, e Deus, então, deu o recado para eles, olha, eu estou lembrando, Moisés, eu lembro que eu fiz uma promessa, para o povo de Israel, você sabia que Deus lembra, Deus não esquece, das suas promessas, se você quer ser beneficiado, por ela, você tem que abraçá-la, você precisa aceitá-la, Moisés, eu lembro, da promessa, que eu fiz para Israel, e eu tenho visto, quando estão sofrendo, estão apanhando, todos os dias, dos seus capatazes, e eles estão clamando, a mim, Moisés, veja as coisas, a promessa, o sofrimento, mas Deus estava vendo, que estavam clamando, estão orando a mim, aleluia, é quando um povo, está orando, Deus entra em cena, e ele disse, eu desci Moisés, aleluia, eu desci, eu estou aqui agora, eu vim para livrá-los, e diz a Bíblia, que Moisés, nem levantava o rosto, de repente, Deus disse, está ali, você pode ler isso, em êxodo capítulo 3, e de repente, Deus disse para ele, eu estou te enviando, para fazer esse trabalho, Moisés se assustou, senhor, quem sou eu, eu já fugi de lá, quando era jovem, quando era jovem, eu saí de lá, Moisés, Moisés disse para Deus, eu saí de lá, fugi, não consegui fazer nada, tentei, deu tudo errado, mas agora, eu vou contigo, Moisés, tu estava tentando fazer isso, pela tua capacidade, militar, pelo teu, é, teu aprendizado, como comandante militar, do Egito, mas agora, eu vou contigo, essa é a diferença, e agora, um homem, não com, com uma arma na mão, não com, com espada, mas com um pedaço de pau, na mão, com a barba branca, cabelo branco, vai, aonde tu vai, aonde tu vai Moisés? Estou indo para o Egito, o que tu vai fazer lá? Libertar Israel, alguém podia acreditar aquilo? Não, não era Moisés, era Deus em Moisés, é isso que Deus faz, Deus toma um homem, uma mulher, Deus toma, uma pessoa, e ele é o seu escudo, ele é a sua proteção, ele é o seu sustento, não há como você se perder, quando você está em Deus, em Deus não se perde, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então, pense nisso, é isso, ali estava ele, ele podia falar a palavra, e trazer, coisas à existência, pragas sobre o Egito, moscas, rãs, o que foi, espiolho, o que ele falava acontecia, e proteção sobre Israel, esse é o nosso Deus, ele tomou areia, e aquilo converteu-se em pulgas, coisa terrível, uma pulga já tinha que comer, imagina, pessoa toda coberta de pulga, pulga saltando por tudo, e, ele apenas falava, e as coisas aconteciam, as pulgas cobriam toda a terra, ele cobriu a terra com rãs, piolhos, a palavra ungida, que saia da boca dele, fazia acontecer, irmãos, até hoje, o mundo não nos conhece, o mundo nos conhece, como mais uma igreja, não tem como você explicar pra eles, você pode falar pra eles, eles acabam não entendendo nada, ah, vocês tem um homem lá, que vocês querem lá, não, nós não queremos um homem, nós queremos um profeta, nós queremos um Deus, desse profeta, no assim de o Senhor, porque ele nos trouxe de volta para a Bíblia, nos trouxe para aquela igreja original, agora, lembre-se que a coisa é muito séria, não vamos nos acostumar, ah, eu sou da mensagem, está tudo bem, não, nós precisamos realmente saber, que a vida, desta mensagem, está em nós, está fluindo em nós, aleluia, então, ele disse, veja, isso é o que nós precisamos hoje, a palavra ungida, para a hora em que vivemos, para trazer Jesus, Jesus de volta novamente, o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que dizem em Hebreus 13,8, Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente, há uma grande corrupção moral, nos dias, naqueles dias, como há hoje, nos dias de Jesus Cristo, vemos que os sistemas, criados pelo homem, tinham colocado o mundo, em tal condição, os políticos daquele dia, até que eles, todo mundo, estava caindo aos pedaços, naquele dia, assim está hoje, aleluia, agora, temos feito a mesma coisa, virado as costas, corrompido a palavra de Deus, pela religião sistemática, até que vemos, caindo aos pedaços novamente, em qual desses sistemas, nós podemos nos apoiar hoje, não há nada que podemos fazer, se não voltar, aquela palavra ungida, da promessa, para esta hora, esses sistemas, são frágeis, veja, são falhos, eles são, são sistemas, feitos pelo homem, e eles, não tem salvação, não te salvarão, não há vida neles, a vida, está na palavra de Deus, ela é vida, mas, desculpe, mas as pessoas pegam a Bíblia, e diz, oh, eu tenho a palavra de Deus, não, não tem, não tem, você se assusta, dizer isso, não, a Bíblia, é a letra, da palavra de Deus, a palavra de Deus, é espírito e vida, Jesus disse, a palavra de Deus, é espírito e é vida, é quando essa letra, se torna a vida em você, se não você tem, um livro de informação, de Deus, mas quando isso, passa para você, ela te produz vida, a mesma vida, que estava lá no princípio, se manifesta em ti, aleluia, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, pense você isto, quando eles, pedem essas coisas, pedem por isso, o profeta diz, quando as pessoas, estão orando, o que elas estão pedindo, é, elas pedem, 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 e eles não pedem, como Jesus disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus, tentamos fazer de Deus, fazer Deus, como ele fosse um, um garotinho de recado, vai lá, faça isso, faz isso, não é, eu preciso me encaixar, na vontade de Deus, Senhor, faça isso para mim, Jesus disse, quando orarem, ore dessa maneira, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós do teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra, como nos céus, onde fazemos isso, estamos sempre querendo, que Deus, execute os recados, damos recados, para Deus, faça isso para nós, mas quando estamos dispostos, a dizer, Pai, seja feita a tua vontade, sujeitamos-nos, o nosso caminho a ele, e tudo que somos, sujeitamos a ele, e quando Deus se moverá, quando você estiver disposto, a deixar ele trabalhar contigo, amém? Então ele se moverá, algo acontecerá, amém? Louvado seja o nome do Senhor, é, nós, nós não somos, aquilo que diz lá, em 1 Salão de Censos 2, do verso 9, 10, 11, que diz que, Deus permite a operação do erro, para aqueles que rejeitaram a verdade, nós não queremos uma vontade permissiva, um eleito da noiva, só pode ser abençoado, na vontade perfeita de Deus, se as coisas estão indo mal conosco, devemos parar, examinar, como Josué fez, para a batalha, vamos ver, porque Deus disse que não ia acontecer, nenhuma perda, estava vendo perdas, por quê? Algo está mal, alguém estava fora de ordem, então, necessitamos realmente, encontrar a vontade do Senhor, ele pergunta, temos esperado demais? Há muitos lá, que nunca virão? Tem o último nome, já sido redimido? Este é o problema hoje? Então, não sabemos agora, sejamos cuidadosos, mas eles pensavam, que eles estavam salvos, mas Deus sabia melhor do que eles, e a mesma coisa acontece hoje, eles deviam ter conhecido o dia, em que ele estava vindo, e fizeram isso, uma tradição religiosa, Jesus disse, vós tomaste a palavra de Deus, e a invalidastes pelas vossas tradições, tradição religiosa, é, eu digo que, às vezes, irmãos, às vezes parece que, a mensagem é tão dura, mas eu digo, ainda é mais, ainda é mais, porque se você vai olhar na Bíblia, Jesus disse que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado, dois no campo, um será tomado, outro será deixado, é individual, dois, duas na cozinha, uma será tomada, outra será deixada, é individual, e não fala de muitos, diz sim, que muitos foram chamados, mas os escolhidos, são poucos, Jesus chega a perguntar, quando vier o filho do homem, porventura, achar a fé na terra? O profeta diz, eles acham religião, sistemas, mas fé, está falando daquela fé, que o apóstolo, Judas, irmão do Senhor, disse, eu senti necessidade, de vos exortar, que vocês batalhem, pela fé, que uma vez foi dada aos santos, aquela fé que eles tinham, aleluia, que Deus nos ajude, aquela fé que, quando Pedro passava, ele não conseguia orar, a muita gente, mas a sombra de Pedro, ia curando os enfermos, mas era a sombra de Pedro? Não, é que as pessoas acreditavam, que Pedro tinha estado com Jesus, e que ele estava seguindo agora, estava com a ordem de Jesus, quando a pessoa realmente acredita, a pessoa fica ali meio em dúvida, não sei, será que, você não vai receber nada mesmo, mas quando você realmente, pode crer, as coisas começam a acontecer, é, por que que você vai pedir, que Deus te abençoe muito, na sua comida, quando você tem comida, é quando não tiver, sabe, quando Israel clamou, e Deus mandou comida dos céus, quando eles não tinham mais nada, passaram talvez uma noite, um dia, não sei quanto tempo, sem comida, então, foram mensageiros, e as coisas aconteceram, sabe quando Deus, mandou Moisés ferir a rocha, quando terminou a água, quando eles não tinham mais água, passavam sede, a coisa estava difícil, talvez a língua seca assim, entrando em desidratação, desespero, imagina um deserto, de 60 graus de calor, imagina você, de repente a água veio, mas foi, depois de um desespero, aleluia, vou encerrar aqui, agora, quantas, quantos, quanto a igreja, que tipo de messias, a igreja está, procurando hoje, messias, é Cristo, que tipo, assim como, os próprios discípulos de Jesus, estavam dizendo, olha, o senhor vai, vai restaurar o, a autonomia de Israel, e agora, agora, quer dizer que agora, nós vamos expulsar os romanos, e vamos tomar conta aqui, vamos estabelecer o reino, Jesus disse, não vos compete saber isto agora, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo, e ele vai nos guiar, e vai fazer você lembrar, do que eu tenho dito, e vocês conhecerão então, então, é o Espírito Santo, que te guia, ou você não sabe nada, então, ele disse, o que a igreja está procurando hoje, vocês, a igreja, tem clamado, o mais alto, o que estamos clamando afinal, ah, estamos clamando, mas o que, por que, talvez o jovem, a jovem, clamando para casar, outro clamando para arrumar um serviço, outro clamando não sei o que, outro clamando não sei o que, quer dizer, é isso, não, é a nossa vida com Deus, é comunhão com Deus, é encontrar Deus primeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que estamos clamando, o que estamos buscando para fazer, o que mais você quer, o que a igreja quer, a qualquer forma, já estamos nisso, Deus nos deu, Deus nos deu, quer dizer, estamos buscando algo, ele nos deu a palavra, Mombranda foi almoçar, tomar café com o redator de um jornal religioso nos Estados Unidos, enquanto estavam comendo ali, estava o jornal dele em cima da mesa, e dizia assim, precisamos de um profeta, e daí ele dava ali no jornal todas as qualificações de um profeta, um homem que não se compromete com o sistema, um homem que isso, um homem aquilo, e estava todas as qualificações, os adjetivos, de um profeta, precisamos de um homem que não, e tal, e tal, e tal, um profeta, que Deus nos viu, e o redator do jornal tomando café com o Mombranda, e Mombranda lendo o jornal, é, mas é isso mesmo, isso é verdade, mas o Mombranda, Mombranda era um homem muito simples, mas queria um homem grande, um teólogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele pergunta, estão buscando, já temos isso, Deus nos deu isso, é sua promessa para esse dia, mas daqui as quatro, toda palavra para esse dia, veja, ele já nos deu a palavra, e o que nós precisamos, posicionamento por essa palavra, nos posicionar, reconhecer, o que a voz de Deus, tem nos dito, tem nos falado, é, orientar-nos por esta mensagem, que Deus nos ajude, vamos nos colocar de pé, e vamos cantar o hino, e vamos então orar, né, que Deus nos ajude, vamos cantar o 342, o grande curador, O Salvador está aqui, o amoroso Cristo, Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo, Nome digno de louvor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, chamando está o salvador, ouvi a voz de Cristo, amai, servio com fervor, e reinareis com Cristo, Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, Vim de cantar ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo, cantar ao santo nome Cristo, nome digno de louvor, nome do doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor, inclinemos nossas cabeças, acheguemos-nos a sua presença, se você quer se lembrar da oração, levante sua mão para Ele, e diga Senhor, eis-me aqui, que Deus te ajude, que Deus te conduza, que Ele te dê entendimento, faça a sua decisão firme pelo Senhor, Pai Celestial, temos Senhor lido a Tua Palavra, e temos falado aqui, essas palavras intercortadas, mas que ela possa ser de ajuda, de edificação para os Teus filhos, que estão aqui nessa noite, bem como aqueles que estão acompanhando, pela internet, Pai, Pai, os colocamos nas Tuas mãos, ora, não sei o que eles precisam, mas o Senhor os sabe, o Senhor os conhece, eles estão entregues nas Tuas mãos, Pai, dá-lhes entendimento, abra o entendimento deles, para compreender o chamado do Senhor, nesse dia, sua mensagem, sua palavra, enviada sobre toda a terra, que está juntando uma noiva, em cada canto da terra, para levar a glória, em nome de Jesus, eu oro por cada um, Pai, cura também o corpo enfermo, que confia no Senhor, e está precisando de cura, porque Jesus Cristo, já realizou a obra, na cruz do Calvário, em Seu Santo Nome, e para a Sua glória, Pai, nos entregamos, nas Tuas mãos, no Santo Nome, do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, sobre a Sua glória, do Senhor Jesus, Obrigado.